Vaqueiro de Luxo A gente abre o olho e vê o desamor Chega uma hora que a gente para Analisa e se depara com a separação Aí não tem mais jeito, não tem mais acordo É o fim de um jogo sem prorrogação Ultimamente a gente tem brigado Suas atitudes têm me machucado Fizemos planos pra uma vida inteira Mas se agora estou chorando, algo deu errado Não dividiremos mais o mesmo teto O que fizesse de objeto um homem apaixonado Com todas as letras quero te dizer Que pra mim você faz parte do passado Eu estou indo embora, rei do cabaré Já não faz sentido Viver com alguém que não quer viver comigo Só estás lendo essa carta Porque seu orgulho maldito Você não quis me escutar Então deixei por escrito E aí, paixão Segura o coração Que essa é pra se acabar, moderno vaqueiro Vaqueiro de Luxo É puro luxo Ultimamente a gente tem brigado Suas atitudes tem me machucado Fizemos planos pra uma vida inteira Mas se agora estou chorando algo deu errado Não dividiremos mais o mesmo teto O que fizesse de objeto um homem apaixonado Com todas as letras quero te dizer Que pra mim você faz parte do passado Eu estou indo embora, rei do cabaré Já não faz sentido Viver com alguém que não quer viver comigo Só estás lendo essa carta Porque seu orgulho maldito Você não quis me escutar Então deixei por escrito Eu estou indo embora, rei do cabaré Já não faz sentido Viver com alguém que não quer viver comigo Só estás lendo essa carta Porque seu orgulho maldito Você não quis me escutar Então deixei por escrito Oh, oh, paixão! Segura o coração, vaqueiro! Vaqueiro de luxo No luxo da vaquejada Não venha só essa mulher, bagunçou a minha vida Meu consolo é a bebida, porque ela não me quer Porque ela não me quer, e eu vivo nesse sufoco Me acabando pouco a pouco, minha vida é uma novela Toda noite eu bebo e choro no portão da casa dela Toda noite eu bebo e choro no portão da casa dela Já tomei touro valente na minha vida de gado Fui um vaqueiro afamado, hoje só tomo a guardeira Por essa mulher somente é que eu vivo apaixonado Eu vivo desmantelado, minha vida é uma novela Toda noite eu bebo e choro no portão da casa dela Toda noite eu bebo e choro no portão da casa dela Mamãe vive perguntando por que é que eu vivo assim Já tá com pena de mim, eu estou me acabando Meus amigos comentando, diz que eu ando abestalhado E o nome dela gravado de repente em minha cela Toda noite eu bebo e choro no portão da casa dela Toda noite eu bebo e choro no portão da casa dela Ela só fala comigo com quatro pedras na mão Bagunçou meu coração, pra mim isso é um castigo Pro meu pior inimigo, não desejei se sofrer Me amarrei sem querer, foi no cinto e na fivela Toda noite eu bebo e choro no portão da casa dela Toda noite eu bebo e choro no portão da casa dela Mamãe vive perguntando por que é que eu vivo assim Já tá com pena de mim, eu estou me acabando Meus amigos comentando, diz que eu ando abestalhado E o nome dela gravado de repente em minha cela Toda noite eu bebo e choro no portão da casa dela Toda noite eu bebo e choro no portão da casa dela Ela só fala comigo com quatro pedras na mão Bagunçou meu coração, pra mim isso é um castigo Pro meu pior inimigo, não desejei se sofrer Me amarrei sem querer, foi no cinto e na fivela Toda noite eu bebo e choro no portão da casa dela Toda noite eu bebo e choro no portão da casa dela Toda noite eu bebo e choro no portão da casa dela Toda noite eu bebo e choro no portão da casa dela Toda noite eu bebo e choro no portão da casa dela Toda noite eu bebo e choro no portão da casa dela Toda noite eu bebo e choro no portão da casa dela Toda noite eu bebo e choro no portão da casa dela Toda noite eu bebo e choro no portão da casa dela Toda noite eu bebo e choro no portão da casa dela Toda noite eu bebo e choro no portão da casa dela Toda noite eu bebo e choro no portão da casa dela Toda noite eu bebo e choro no portão da casa dela Toda noite eu bebo e choro no portão da casa dela Toda noite eu bebo e choro no portão da casa dela E essa vai pra todos os aparigueiros de luxo do meu Brasil Vagueiro de luxo, é puro luxo Eu vou pedir a lua Pra iluminar a rua Pra ver se eu encontro O meu amor Você se esconder E eu não sei aonde ir Por que você se esconde Eu vou te procurar Oh lua Oh lua cor de prata Me diga por favor Aonde anda aquela ingrata Oh lua Oh lua Me diga por favor Se ela está sozinha Ou se tem um novo amor Eu vou pedir a lua Pra iluminar a rua Pra ver se eu encontro O meu amor Oh lua Oh lua Você se esconder Me diga por favor Me diga por favor Aonde anda aquela ingrata Oh lua Oh lua Oh lua Me diga por favor Aonde anda aquela ingrata Oh lua Oh lua Oh lua Oh lua Oh lua Me diga por favor Se ela está sozinha Ou se tem um novo amor Se ela está sozinha Se ela está sozinha Com o seu novo amor E se acorde Ao seu novo amor E se acorde Porque você se acorde Sua Se acorde Se acorde Vagueiro de luxo, é puro luxo Sempre que por um momento alguém te toca Duvido que você não venha se lembrar de mim O amor é página que o tempo não consegue apagar Tô no seu pensamento, não me esquecerá Sei que aquele cara não vai te trazer A mesma emoção que eu te consentia O meu carinho vai te fazer falta E você não terá prazer A noite é longa, a cama é fria E você vai sofrer Quando a saudade te pega no meio do caminho E você descobri que acabou sozinho Não, não tenha medo de me procurar Eu sei que no seu coração existe sentimento Também não esqueci você um só momento A porta está aberta pra você voltar Quanto a saudade te pega no meio do caminho E você descobri que acabou sozinho E você descobri que acabou sozinho Não, não tenha medo de me procurar Eu sei que no seu coração existe sentimento Também não esqueci você um só momento A porta está aberta pra você voltar Quando a saudade te pega no meio do caminho Quando a saudade te pega no meio do caminho E você descobri que acabou sozinho Não, não tenha medo do caminho Não, não tenha medo de me procurar Eu sei que no seu coração existe sentimento Também não esqueci você um só momento A porta está aberta pra você voltar E você descobri que variando E você descobri que vai fazer O caso eu quero sozinho Eu sei que naquela vontade As luzes vão se acendendo Saudade batendo Outra noite vem Eu te procuro feito louco Tô nesse sufo, não vejo ninguém Já percorri toda avenida Já bebi nos quatro cantos da cidade Preciso me encontrar com ela Pra me devolver minha felicidade Para o carro no barzinho Mais uma CB Quero que ela saiba Quero que ela vê A situação que eu me encontro agora Garçom, não ligue se eu chorar Se eu bebo é puré Se estou desse jeito É por causa dela Me deixe ficar Não quero ir embora Se eu voltar É muito mais doído Tente me entender Tudo lá em casa me lembra você Se deito perco o sono Não posso dormir O que fazer? Eu vou sair pras ruas Vou beber de novo Deixe que comente a língua desse povo Enquanto ela não volta Vai ser sempre assim Vagueiro de luxo Pense numa farra É puro luxo Vamos beber, vaqueiro Para o carro no barzinho Mais uma CB Quero que ela saiba Quero que ela vê A situação que eu me encontro agora Garçom, não ligue se eu chorar Se eu bebo é puré Se estou desse jeito É por causa dela Me deixe ficar Não quero ir embora Se eu voltar É muito mais doído Tente me entender Tudo lá em casa me lembra você Se deito perco o sono Não posso dormir O que fazer? Eu vou sair pras ruas Vou beber de novo Deixe que comente a língua desse povo Enquanto ela não volta Vai ser sempre assim Se eu voltar É muito mais doído Tente me entender Tudo lá em casa Tudo lá em casa me lembra você Se deito perco o sono Não posso dormir O que fazer? Eu vou sair pras ruas Vou beber de novo Deixe que comente a língua desse povo Enquanto ela não volta Vai ser sempre assim Vagueiro de luxo É puro luxo Tô por aí Por toda a cidade Curtindo saudade Eu tô por aí No último volume O som do carro E um gole de cerveja Um cigarro Olhar perdido em altas madrugadas Vou por aí Vou por aí Pra onde ir? Pra que sorrir? Se em cada esquina aumenta a minha solidão Meu desejo procurando outra emoção Eu vou por aí Eu vou por aí Vou por aí Eu morro de amor por ela E ela nem aí E ela nem aí Saudade rasgando o peito Eu vou por aí Eu morro de amor por ela Eu morro de amor por ela E ela nem aí E ela nem aí Saudade rasgando o peito Eu vou por aí Eu vou por aí Vagueiro de luxo Pra onde ir? Pra que sorrir? Se em cada esquina aumenta a minha solidão Meu desejo procurando outra emoção Eu vou por aí Vou por aí Eu morro de amor por ela E ela nem aí E ela nem aí Saudade rasgando o peito Eu vou por aí Eu morro de amor por ela E ela nem aí E ela nem aí Saudade rasgando o peito Eu vou por aí 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 Vaqueiro de luxo Acreditei no amor Em um conto de fadas Em busca de tudo Me vejo sem nada E nada de amor Para mim completar Ela sentindo eu sinto que estou derrotado Mesmo estando livre me veio amarrar Eu olho e não vejo e você não está Tudo na vida Tudo na vida passa Mas não passa o fato Queria ser forte Me vejo tão fraco Diante do ato Da sua partida Vejo a saída E nunca procuro sair Todas as minhas cartas Todas as minhas cartas joguei e perdi Ficar sem você é viver sem ter vida Sou alguém sem ninguém por ter opção Se as outras me querem eu quero a razão Entender o amor Que confunde a mente Talvez saiba que ela já tem outro dono Se deito não durmo Se durmo um tichão E o meu coração Pensa nelas somente Tudo na vida passa Tudo na vida passa Mas não passa o fato Queria ser forte Me vejo tão fraco Diante do ato Da sua partida Vejo a saída E nunca procuro sair Todas as minhas cartas Todas as minhas cartas joguei e perdi Ficar sem você é viver sem ter vida Tudo na vida passa Mas não passa o fato Queria ser forte Me vejo tão fraco Diante do ato Diante do ato Da sua partida Vejo a saída E nunca procuro sair Todas as minhas cartas joguei e perdi Ficar sem você é viver sem ter vida Vagueiro de luxo É puro luxo A imagem que eu tinha de você Perdeu o encanto Eu não enxergava o espinho Por trás dessa flor O que eu sorria no início Chorei por dois tantos Sofrendo com as consequências Do seu desamor De repente a louva Entra em cena No lugar da santa Vem dando desgosto A quem tanto te ama Transformando um homem maduro Em um simples menino Vem mudando o destino Sonho de um sonhador Me espelhei em você E o espelho quebrou Me reconstruindo Fugindo da dor É prova de fogo Mas esqueço esse amor Mas esqueço esse amor Mas esqueço esse amor E o espelho quebrou Me espelhei em você Me espelhei em você E o espelho quebrou Vou me reconstruindo Fugindo da dor É prova de fogo Mas esqueço esse amor Me espelhei em você Me espelhei em você É prova de fogo É prova de fogo Mas esqueço esse amor Mas esqueço esse amor E o espelho quebrou E o espelho quebrou E o espelho quebrou E o espelho quebrou E carrega no sentido Tudo quebrou E o espelho quebrou Tudo que pode ocorrer E o espelho quebrou 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 Vagueiro de luxo De hoje em diante, não me fale mais de amor Depois do que me falou, talvez seja seu amigo E o meu e seu, não pode mais ser o nosso Se perdoá-la não posso, te esquecer não consigo E o meu e seu, não pode mais ser o nosso Se perdoá-la não posso, te esquecer não consigo Todas as vezes que eu te acariciava Dizendo o quanto te amava, você só queria o bem Mas convencida, via que você ficava Cada vez mais transformava meu coração de um refém Mas o medo, consenso foi mais forte E desejei boa sorte pra encontrar outro alguém Nosso romance, hoje é que se acaba E amor com amor se paga Com mal me pagaste o bem Mas inocente, com gesto de grosseria Eu amava ela dizia Me leve pra onde for Mas depois que acessou meu coração Destruiu minha paixão Sem nenhum gesto de amor De hoje em diante, não me fale mais de amor Depois do que me falou, talvez seja seu amigo E o meu e seu, não pode mais ser o nosso Se perdoá-la não posso, te esquecer não consigo E o meu e seu, não pode mais ser o nosso Se perdoá-la não posso, te esquecer não consigo Mas o meu e seu, não pode mais de novo Mas o meu e seu, não pode mais ser o nosso Se perdoá-la não posso, te esquecer não E o nosso romance, hoje é que se acaba E amor com amor se paga E com mal me pagaste o bem Mas inocente, com gesto de grosseria Eu amava ela dizia Me leve pra onde for E depois que acessou meu coração Destruiu minha paixão Sem nenhum gesto de amor De hoje em diante Não me fale mais de amor Depois do que me falou Talvez seja seu amigo E o meu e seu Não pode mais ser o nosso Se perdoá-la não posso E esquecer não consigo E o meu e seu Não pode mais ser o nosso Se perdoá-la não posso E esquecer não consigo Tem gente que nasceu foi pra luxar Eu nasci e foi pra dar luz Vaqueiro de luxo No luxo da vaquejada É, eu bem que estava calmo em meu lugar Você me apareceu com aquele olhar E feito pesa fácil Me fisgou Eu caí em sua lábia e dei carinho Você encontrou tudo arrumadinho E feito um furacão Desarrumou E agora com essa paixão forte Estou tão fraco Vou ter que recolher Caco por caco Fazer de mim um bem Que ninguém fez De novo eu vou do coração Ouvir a ordem Fazer uma faxina Na desordem Pra pôr a vida em ordem Outra vez Sei que não me programei Pra ser seu dono Pra ganhar angústia e perder som E ver nas mãos de outro O que foi meu Eu ando bagunçado E não me assumo Depois que o nosso amor Tomou um rumo Ninguém tá mais sem rumo Do que eu E agora com essa paixão forte Estou tão fraco Vou ter que recolher Caco por caco Fazer de mim um bem Que ninguém fez De novo eu vou do coração Ouvir a ordem Fazer uma faxina Na desordem Pra pôr a vida em ordem Outra vez E agora com essa paixão forte Estou tão fraco Estou tão fraco Vou ter que recolher Caco por caco Fazer de mim um bem Que ninguém fez De novo eu vou do coração Ouvir a ordem Ouvir a ordem Fazer uma faxina Na desordem Pra pôr a ordem Pra pôr a vida em ordem Outra vez Pra pôr a vida em ordem Outra vez Vagueiro de luxo No luxo da vaquejada A nossa casa está abandonada Sem seu amor não sei morar sozinho A cama que eu dormia está em poeira Ali já foi um lar cheio de carinho A noite lá na sala Um cinema em casa A gente se amava Eu pedi aviso Um abraço apertado E um beijo bem doce Tudo acontecia Como se a gente fosse Atores de um filme Sem final feliz Casa fechada Na beira da estrada Eu já morei lá É tão ruim Mas vai ficar assim Se ela não voltar Casa fechada Na beira da estrada Coberta de pó Não tem valor Sem você, meu amor Eu não moro só A nossa casa está abandonada Sem seu amor Sem seu amor não sei morar sozinho A cama que eu dormia está em poeira Ali já foi um lar cheio de carinho A noite lá na sala A noite lá na sala Um cinema em casa A gente se amava Eu pedi aviso Um abraço apertado E um beijo bem doce Tudo acontecia Como se a gente fosse Atores de um filme Sem final feliz Casa fechada Na beira da estrada Eu já morei lá É tão ruim Mas vai ficar assim Se ela não voltar Casa fechada Na beira da estrada Coberta de pó Não tem valor Sem você, meu amor Eu não moro só Casa fechada Na beira da estrada Coberta de pó Não tem valor Sem você, meu amor Eu não moro só Casa fechada Na beira da estrada Na beira da estrada Coberta de pó Não tem valor Não tem valor Não tem valor Sem você, meu amor Eu não moro só Vaqueiro de luxo Vaqueiro de luxo É puro luxo Vaqueiro de luxo Não tem valor Não tem valor Porque botou um fim, você não me convenceu Aquela história que você falou, que não me ama, espere por favor Tá tão difícil acreditar que acabou Se foi erro, então me diga onde que eu errei Talvez por inocência eu te machuquei Tente me entender, me deixe tentar tudo outra vez Se foi erro, então me diga onde que eu errei Talvez por inocência eu te machuquei Tente me entender, me deixe tentar tudo outra vez Oh saudade É melhor chorar bebendo do que sofrer sozinho Vaqueiro de luxo, no luxo da vaquejada Tô te esperando, diz que vai voltar Tô ansioso pra lhe encontrar Fica juntinho E nunca mais se separar Se foi erro, então me diga onde que eu errei Talvez por inocência eu te machuquei Tente me entender, me deixe tentar tudo outra vez Se foi erro, então me diga onde que eu errei Talvez por inocência eu te machuquei Tente me entender, me deixe tentar tudo outra vez Vagueiro de luxo No luxo da vaquejada Por amar essa mulher Eu vivo no abandono Vivendo nas ruas Feito um cão sem dono Passando as noites Na mesa de um bar Por amar essa mulher Já não durmo direito Dia e noite eu vivo Com essa dor no peito Mas tenho a certeza Mas tenho a certeza Vou me libertar Eu vou arrumar outro alguém Eu vou passar por ela Vou provar que existe Um beijo igual ao dela Que vai me tirar dessa solidão Aí vai querer voltar Já não tem mais saída Vou dizer pra ela É tarde, querida Tem alguém cuidando do meu coração Eu vou passar por ela Vagueiro de luxo Do luxo da vaquejada Por amar essa mulher Por amar essa mulher Eu vivo no abandono Jogado nas ruas Feito um cão sem dono Passando as noites Na mesa de um bar Passando as noites Por amar essa mulher Por amar essa mulher Já não durmo direito Dia e noite eu vivo Com essa dor no peito Mas tenho a certeza Vou me libertar Eu vou arrumar outro alguém Eu vou passar por ela Vou provar que existe Um beijo igual ao dela Que vai me tirar dessa solidão Aí vai querer voltar Já não tem mais saída Vou dizer pra ela É tarde, querida Tem alguém cuidando do meu coração E aí, coração de vaqueiro Sofre, mas também se apaixona Vaqueiro de luxo Primeiro você pede pra me amar Agora pede pra eu lhe esquecer Resolve jogar tudo pelo ar E diz que não pretende mais me ver Você sabe do amor que trago em mim E o tanto que eu gosto de você Só não sabe da dor que vai causar Na hora que eu não puder mais viver Vaqueiro de luxo Se eu fosse você Voltava atrás Pensava um pouco mais É tão normal De repente descobre Que me quer Que o que aconteceu Foi tão banal Cometi um erro E sem querer Não vejo como uma traição Porque eu sei que eu amo você E é somente seu meu coração Quando existe amor E os dois se quer Um erro é mais fácil consertar Pode ser o homem ou a mulher Perdão ficou pra gente perdoar Se você deixar Vai perceber Que ainda posso te fazer feliz Tenho muito orgulho em dizer Que amar foi tudo que eu sempre quis Quando existe amor E os dois se quer Um erro é mais fácil consertar Pode ser o homem ou a mulher Perdão ficou pra gente perdoar Se você deixar Vai perceber Que ainda posso te fazer feliz Tenho muito orgulho em dizer Que amar foi tudo que eu sempre quis Que amar foi tudo que eu sempre quis Vaqueiro de luxo Minha vida de poeta Eu levo viajando Eu tô na estrada Eu sigo cantando De bem com a vida E longe da solidão Em toda sombra tem um palco Pra cantar em cima Pra compor a música Pra fazer a rima Pra falar com Deus Na minha canção Eu vivo livre nesse mundo Feito um beija-flor Semeando a paz Desplantando o amor Colhendo esperanças Pra poder viver Não trago em cima Não trago comigo a maldade A maldade dos que tem por aí Derrubando os outros Pra poder subir Sem pensar na queda Quando for descer Não tenho ganância Não tenho ganância Não quero riqueza Que mude meu ego Nas horas difíceis Seis adeus Eu me apego Eu ando com Deus Eu sou feliz demais Eu sou um poeta Sou um cantador Sou um passarinho De volta pra o mundo E do mundo pra o ninho Não vivo de guerra E não morro sem paz Eu vivo livre nesse mundo Feito um beija-flor Semeando a paz Plantando o amor Colhendo esperanças Pra sobreviver Não trago comigo a maldade Dos que tem por aí Derrubando os outros Pra poder subir Sem pensar na queda Quando for descer Não tenho ganância Não quero riqueza Que mude meu ego Nas horas difíceis Seis adeus Eu me apego Eu ando com Deus Eu sou feliz demais Eu sou um poeta Sou um cantador Sou um passarinho De volta pra o mundo E do mundo pra o ninho Não vivo de guerra Não morro sem paz Eu ando com Deus 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 Ex-mulher Ex-mulher Não fale na sua calcinha Porque ela é minha Ela não te quer Vem com olha atraente Seu jeito envolvente De quem quer ficar Com seu jeitinho maneiro Fez esse vaqueiro Se apaixonar As roupas que ela usa Usa sutiã, short e blusa São do gosto dela Essa mulher é só minha Vem com sua calcinha E a sua blusa amarela Vai me encontrar No mesmo lugar Pra gente ficar Pra fazer amor Vem com sua calcinha Vem com sua calcinha E a blusa amarela O perfume dela E o seu cobertor Vai me encontrar No mesmo lugar Pra gente ficar Pra fazer amor Vem com sua calcinha E a blusa amarela O perfume dela E o seu cobertor Diz que essa mulher sem minua Que já foi a sua ex-mulher Não fale na sua calcinha Porque ela é minha, ela não te quer Vem com o olhar atraente Seu jeito envolvente de quem quer ficar Com seu jeitinho maneiro Fez esse vaqueiro se apaixonar As roupas que ela usa Sutiã, short e blusa São do gosto dela Essa mulher é só minha Vem com sua calcinha E a sua blusa amarela Vai me encontrar No mesmo lugar Pra gente ficar Pra fazer amor Vem com sua calcinha E a blusa amarela O perfume dela E o seu cobertor Vai me encontrar No mesmo lugar Pra gente ficar Pra fazer amor Vem com sua calcinha E a blusa amarela O perfume dela E o seu cobertor Vem com a calcinha E a blusa amarela O perfume dela E o seu cobertor Vem com sua calcinha E o seu cobertor Vem com sua calcinha Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto